Uma coisa que eu gosto muito do DI era a proximidade da indústria com a universidade. Essa é uma coisa que eu levo comigo até hoje, que eu fiz o mestrado também, então eu estava muito próximo da parte acadêmica. Então, quando depois eu saio para a indústria, eu continuei mantendo isso, de estar próximo da universidade, porque o exemplo que eu tive do DI foi isso. Eu sou Paulo Carolli, eu moro na Espanha, atualmente em Madrid. Eu sou Head de Produtos e Tecnologia e atualmente eu sou como consultor na Fotworks, uma consultora internacional. Eu sou um filho da PUC, me formei aqui na Engenharia da Computação e na sequência eu fiz o mestrado em Engenharia de Software, isso lá nos anos 90 até 2000. Departamento, eu tenho muito carinho pelo departamento, que são as memórias de... Quando eu entro na faculdade, estou ali 17, 18 anos, a gente é muito jovem. São os colegas de faculdade que viram amigos e os professores também, né? Tanto que eu fiquei sete anos aqui na PUC e é como um berço, né? É ali onde você se cria, começa a ter contato com o que vai ser a profissão, né? E os relacionamentos que a gente cria aqui dentro que leva para a vida. O DEI, ele é relativamente pequeno, né? Você está aqui dentro, você acaba conhecendo todo mundo, todos os professores, os mestrandos, os doutorandos. Você conhece muita gente que não é só... Eu sou carioca, tá? Mas você acaba conhecendo muita gente que não é só do Rio de Janeiro. Isso eu tive muito também no mestrado que eu fiz aqui. E o que é interessante é que essas pessoas... Depois eu acabei saindo do Brasil e você segue encontrando essas pessoas e tendo relacionamento com elas. Então o DEI para mim foi muito importante na minha formação profissional, com certeza. Mas também no contato e relacionamento que a gente cria aqui dentro, né? Você passa anos na universidade, acho que é a melhor fase da vida. A gente cria isso e leva para onde você vai, né? Eu estava na SPA duas semanas atrás e encontrei vários colegas. A gente quis se encontrar e a gente se encontra. Quando eu morei no Vale do Silício, encontrei vários colegas. E toda vez que eu venho no Rio, você vem na PUC e tem vários colegas aqui também. Então é uma família próxima. Eu tenho memórias muito boas, né? Até lembrando os nomes, Noemi, Sérgio Carvalho, professor Lucena. Os professores daqueles são muito próximos. Eles são professores, lembrando como aluno, né? Eles são rígidos, eles querem te ajudar, querem te educar. Mas eles são acessíveis. A gente tem laboratório de pesquisa. É muito próximo. O que você quer fazer, tem um ou mais professores próximos de ti para te ajudar. Uma coisa que eu gosto muito do DI era a proximidade da indústria com a universidade. Essa é uma coisa que eu levo comigo até hoje. Eu fiz o mestrado também, então eu estava muito próximo da parte acadêmica. Mas aqui dentro da PUC a gente sempre esteve muito próximo do lado da indústria também. Então quando depois eu saio para a indústria, eu continuei mantendo isso de estar próximo da universidade. Porque o exemplo que eu tive do DI foi isso. Que a universidade, a academia, a indústria pode ser próximo com muito sucesso. É o potencial. O que a gente aprende aqui não é o que você estudou aqui exatamente o que você vai usar na tua profissão. A gente usa muito da base. Mas o potencial que a gente cria aqui, os relacionamentos e o potencial é essa coisa de não ter medo de abrir um livro, estudar, ir na internet, pesquisar. É o que a gente faz na nossa carreira a vida toda. Então ter feito isso desde sempre, desde que eu estou aqui na faculdade, eu lembro, antes eram livros, depois a internet. A gente está sempre pesquisando. É a pesquisa aplicada. E isso a gente leva para a vida. Porque essa aceleração do mundo da computação, a gente vai estar sempre trabalhando com alguma coisa que é nova, que é recente. Mas a base, essa base de não ter medo de estudar e pesquisar e a pesquisa aplicada, a gente leva para a vida. Bom, primeiro é o currículo. O currículo da PUC, ele é reconhecido no Brasil muito e fora também. Isso foi muito importante para mim. Eu passei uma crise, logo comecei a trabalhar no Vale do Silício. Final de 2000, 2001, teve uma crise. E ter um currículo, especialmente mestrado da PUC, ajudou muito. Agora, a habilidade importante que eu considero é a pesquisa aplicada. Eu acho que desde sempre aqui na PUC e no DI, a gente está sempre correndo atrás. A gente está sempre pesquisando nos livros antigamente, na internet, para entregar algum resultado. Seja na matéria, seja na pesquisa, seja na tese de mestrado, seja no trabalho de conclusão. E é isso que você acaba levando para a tua vida profissional. Porque no mundo profissional, não é que o que você aprendeu hoje, daqui a 10 anos, vai estar igual. Não vai. Mas essa habilidade de seguir pesquisando, estudando e aplicando hoje, o que você aprendeu ontem, principalmente em cima das bases sólidas que você vai criando ao longo dos anos, isso te leva muito longe. Porque a caminhada é longa. Relacionamento com as pessoas. Tecnologia é um meio. As pessoas é que fazem acontecer. Empreendedorismo, relacionamento com as pessoas, comunicação, isso ajuda muito. Até que no DI o desafio começa, é o relacionamento que você vai ter com os outros alunos, com os professores, mandar um e-mail, escrever. Eu tive muita dificuldade para escrever trabalho de conclusão, depois uma tese de mestrado. E a dificuldade faz você correr atrás. Por exemplo, eu comecei a escrever livro depois. Muito disso é da dificuldade que eu tive em escrever uma tese de mestrado. Eu tinha muita facilidade de programação, matemática, lógica. Claro, escolhi computação por esse motivo. Mas passando pelo mestrado, falei, nossa, como foi difícil escrever isso para mim. E aí eu começo a correr atrás e falar, não, está aí uma habilidade que eu tenho que desenvolver ao longo do tempo. Primeiro, os trabalhos em grupo, passar pelo departamento de TI, você vai ter vários grupos, vários amigos, você vai estudar junto para a prova, então você já tem um network natural que vai acontecer. Além desse, eu lembro do projeto Gendes, de empreendedorismo que tinha na PUC. Ali você começa a conectar com outras pessoas de outras áreas. Na época eu não sabia o quão importante isso ia ser para a minha carreira, mas é muito importante. E o próprio campus da PUC, que ele é... A PUC é relativamente pequena, muita gente de muitos departamentos juntos, isso ajuda muito. Iniciação científica que eu fiz na matemática, fui monitor de física, as cadeiras eletivas, você encontra gente de outros departamentos. Isso na época que eu era jovem, não sabia o quão importante seria, mas ao longo dos anos você vai vendo que esse relacionamento interdisciplinar é muito importante. Olha, eu vou voltar lá atrás, vou voltar em 1991, quando eu estava procurando as universidades, meu pai me leva para conhecer as próximas daqui, o FRJ, o ERJ, e eu vim no departamento em 1991. E andando pelo departamento aqui no quarto andar, o meu pai tinha até um amigo, tinha trabalhado com ele que estava aqui, ele me mostrou a PUC, e eu também já conheci a fama da PUC e me apaixonei. E foi uma escolha muito proveitosa. É um departamento muito bom. O que eu ouvi daquele, eu não lembro o nome dele, não era o senhor daquele rapaz naquela época, ficou na minha mente, no ano seguinte eu fiz vestibular, eu falei, ah, eu quero ir para a PUC. Aí fiquei na PUC e não me arrependo em um segundo. É um ambiente muito agradável. Aproveita esse ambiente. Aproveita o contato com os outros alunos, com os professores. Vá bem na matéria, estuda, preste atenção nas aulas, mas aproveita o ambiente, os relacionamentos, porque esse período é maravilhoso que vocês estão passando, mas os relacionamentos com o FUC, eles são duradouros. Então, alimente essas amizades, esses relacionamentos com os professores. Talvez hoje você ache que o professor está distante de você, vai passar 10 anos, você vai ver que é muito próximo. E vocês vão seguir se falando. Mantenha contato com essa galera muito boa que está ao teu redor. Mantenha contato com essa galera muito boa que está ao teu redor.